Meu nome é Angela, eu sou de Hazelhurst e na Georgia tenho 52, mas finge ter 50. Como assim tenho 52 e finge ter 50? É tipo eu que tenho 43 e digo que tenho 23? Acho que você pode dar um gole. Trabalho como assistente de enfermagem... Depois do Big Ed, esse é o melhor? Eita, aumentou minha expectativa. Mas sempre que eu tenho tempo, eu tento ficar com a minha família. É filha dela? Tenho duas filhas e seis netos. Fui casado uma vez, ficamos casados três anos. Ele foi meu primeiro amor, mas foi uma experiência ruim. Era muito difícil confiar nele. Mas tudo mudou quando o Michael apareceu. Nossa, ela tá bem bobinha, mano. Lembra que esse Michael é o culo do cara? Um dia eu vi uma mensagem de um cara chamado Michael numa rede social. Nossa, velho. Ele disse, você tá bonita hoje, bom dia. Você tá bonita hoje, bom dia. Eu não sabia quem era, mas a foto do perfil era uma graça. Ele é da Nigéria e tem 30 anos. Essa é a foto do perfil? É. Eu disse que tinha 40, eu disse que tinha 50. Nós dois estávamos mentindo porque ele tem 30 e o 52 que... Adorei o senso de humor dela. Maravilhosa. Não namorei ninguém esse tempo todo. O Michael vai estar tranquilo com a vida. O Michael é muito sexy. Verdade. Uh, até fiquei com calor. Gente, calma aí. Nossa, que... Que... Ela não encontrou o nosso amigo aqui ainda. A hora que ela encontrar o nosso amigo pessoalmente, faíscas irão rolar, hein? Eu soube que o Michael era... Era nigeriano. Eu pensei... Como assim? Nunca nos encontramos pessoalmente, mas nos falamos, sei lá, 20 e 30 vezes por dia. Viagem é muito cara e vai me custar uma nota. Vocês iriam pra outro lugar assim do... Eu já perguntei isso na época do Big Edge. Vocês iriam pra outro continente em busca do amor de vocês? Não. Vocês falam que não, mas eu duvido. Eu duvido se vocês não encontrassem alguém assim, olha. Ai, que... Ai. Ela é tão perfeita. Ela é... Ele é perfeito. E vocês tivessem dinheiro, eu duvido se vocês não iam seus hipócritas. Sabe? Nem sei como funciona. Nunca viajei pra lugar nenhum. Como você acha que a África é? Cuidado com a resposta, minha filha. Uh, acho que a África deve ser... Quente? Estranha? Acho que eu vou ser a única pessoa branca por lá. Vai, vai. Só você. Mais ninguém. Vai ser só você lá de perto. Sim, eu acho que eu vou ter um choque cultural. É, mas ninguém vai estar lá. Ninguém vai visitar a única do continente inteiro. Vai ser ela. Minhas amigas dizem, ah, ele tá te enganando. Você tem 52 e ele tem 30. Cara, o celularzinho dela aqui tá acabadinho, hein? Fico com ciúmes do Michael quando ele adiciona mulheres na página dele. Ih. Porque eu queria ser uma garota jovem e bonita pra ele, entende? Não sou, sou mais velha. Ih. Tenho 52 anos e tô percebendo que a vida é curta demais. Então decidi que quando eu chegar na Nigéria, vou pedir em casamento. Pera. Ai, que que eu fiz? Que que eu fiz? Que que eu fiz? Vamos morar juntos nos Estados Unidos. Ele conquistou o meu coração. Ela é literalmente um Big Ed versão feminina. Dá pra acreditar que eu vou pra Nigéria? Ai, meu Deus. Tive que tomar vacinas, providenciar um passaporte, mas seja o que Deus quiser. Vou ver o meu homem. Olha. Quero me casar com o Michael porque acho que encontrei a minha alma gêmea. Ah, é fofo, Chet. É fofo. Eu acho fofo. É bonito porque, tipo assim, tem muita chance de dar errado? Tem. Mas se der certo, é uma puta história de amor. Pô, ela era do outro continente. Eu fui até lá. Quebrei paradigmas. Ah. Tá chegando a hora. Viajei a noite toda e... Pô, a gente tinha que normalizar as mulheres pedindo os homens em casamento. Acho fofo. Vocês não acham, não? Não. Vocês acham que é um dever do homem? Qual a opinião de vocês? Faltam umas três horas. Vamos lá. Você quer ser pedido ou quer pedir? É, aí é um ponto, né, mano? Ah, não sei, na verdade, o que que eu penso sobre isso. Vou sair totalmente da minha zona de conforto por ele. Ó, já aviso. Eu quero ser pedido em casamento. Quero luzes, quero fórum. Quero gente dançando como se fosse um high school musical. Sei o que as pessoas acham e o que elas pensam quando eu falo sobre o Michael. Que esse jeito? Por causa da diferença de idade e por ele ser da Nigéria, acham que... Ah, não é por ele ser da Nigéria, não, minha filha. Porque é... Llegou pista. Pergunta o que eu estou fazendo se eu sou... Porque tem uma carinha. Burra. Não sou burra. Não ligo pro que pensam. Ai, meu Deus. Cheguei, cheguei, cheguei. Tô acabada, oh, Michael. Eu vou colocar o anel de casamento dentro do bolo. Eu vou dar o bolo pra ela comer. Ela vai se engasgar. Vai quase morrer afogada. Ai, ela vai desmaiar, obviamente. Ai, o que eu vou fazer? Vou levar ela pro hospital. Olha só. Levar ela pro hospital. Ela vai ficar desacordada alguns dias. E quando ela acordar, ela vai acordar numa cama de hospital completamente desnorteada. Ai, ela vai... Ai, o médico vai chegar. Ah, aconteceu isso, tal, tal. Você engoliu um negócio estranho. Ela vai falar, o quê? Que negócio estranho. Vou botar aqui a trilha sonora. Ai, que... Como assim, negócio estranho? Ah, você engoliu isso aqui. Aí, ela vai... Ela vai mostrar a aliança e eu vou entrar na sala tocando assim, ó. Ela com os tubos enfiados na garganta. O médico segurando a aliança. O que eu vou falar? Eu vou falar, amor. Você gostou? Não. Fiz tudo isso pra você. Aí vai entrar um monte de gente dançando. Aí vai entrar um cara filmando o jornal da Band ao vivo. Estamos aqui diretamente do Hospital Santa Maria da Marta pra acompanhar esse pedido de casamento. Não sei nada sobre a África. Só sei que faz calor. Só isso. Não. Padrão de um americano. Sei nada. Passaporte? Sim, passaporte. Tá aqui. Isso. Tô liberada? Tá liberada. Obrigada por me receber, Renan. Sou norte-americana. Sou branca. Essa viagem é tudo ou nada. Investi tanto dinheiro, tanto tempo. 24 horas antes. Ai, vamos acompanhar agora a jornada do nosso amigo Michael. Vamos ver se ele é uma boa pessoa. Meu nome é Michael. Ok. Comercializo carros online para concessionárias da Nigéria. O trabalho dos meus sonhos é ser empresário nos Estados Unidos. Vagabundo. Vagabundo. Já peguei já. Já te peguei já. Já te li. Eu já li você, senhor Michael. Eu moro com a minha mãe e os meus irmãos. Fala mais. Olhando. Esse é o meu mentor. Tá de brincadeira com a minha cara. Tá de brincadeira que o cara tem um autorretrato do Trump, mano. Você tá brincando comigo, mano. Eu me inspiro nele porque eu amo os negócios. Pelos negócios. Não é pela parte política. Eu amo os Estados Unidos e quero conhecê-lo. Mas de tanta gente, ele foi no Trump, mano. Bill Gates. A Angela chega amanhã. Ah, então é por isso que você tá lavando o carro. É isso aí. Ó, pega as fotinhos da Angela no Facebook. Ah, não vou parar o Riex. Depois eu canto Romário. Na África, na Nigéria, respeitamos os mais velhos. Como a Angela é uma pessoa mais velha, eu respeito muito ela. Chamou a mulher de idosa, velho. Você vai trazer a Angela pra casa? Chamou a mulher de idosa, velho. É, ela vai vir pra cá pra conhecer a mãe. Pelo que ele me falou nos últimos meses, acho que o Michael encontrou... Eles abraçadinhos, fofinhos. Ela é mais velha que eu. Quantos anos, cara? 20 anos. 20? Nunca vi uma coisa assim na vida. Ela tem duas filhas. Mas ela podia ser sua avó. Não, ela não poderia ser a avó dele. Não. Ela é minha futura esposa. As contas não batem. A Angela é uma mulher que gosta de mandar. E se perder uma ligação dela, como ela reage? Ah, Mike, onde você tava? Eu tava te ligando. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. E estamos vendo traços da Big Edna que não tínhamos visto até então. É muito drama, cara. Ele tá meia hora jogando água nesse lado do carro aqui, ó. Já não tem nem o que ele tá limpando aqui. Mike tá apaixonado por uma vovó. Não sei o que ele tá passando água ali, velho. Ela passou água há 30 dias ali. 90 dias para casar. Seguindo Angela e Michael. Vou buscar a minha namorada, Angela. Boa lá, amigo. Tô muito nervoso porque... É agora, hein. Quando eu viro o Michael, vou ficar uma pilha. Eu disse pra ele, pelo primeiro beijo, eu vou saber se você me amou ou não. Ele disse, como vai saber? E eu respondi, tenho 50 anos. Ok. Ela vai saber. Quando você vira a Angela, o que você acha que vai fazer? Talvez eu dê um beijo ou um abraço. Eu não sei. Talvez. Não dá pra saber. Talvez. Se a Angela parecer mais velha ou for menos atraente do que eu imagino, vou ficar meio decepcionado. Já veio com o papinho torto, hein. Como assim, mano? Oi! Quando eu vi o Michael, eu não consegui me conter. Eu tive que correr pra ele porque esse é o meu namorado me gerindo sexo. Cabeça de chaleira. Esse aqui é o meu gato! Pare, cara. Parem imediatamente, pelo amor de Deus. Não foi planejado, não planejei esse beijo. Veio do coração e pronto. Ele limpou da boca. Meu Deus. Precisa raspar essa... Ela é maior e mais alta do que eu esperava. Maior? E parece mais velha do que nas fotos. Meu Deus do céu. Você é meio gordinho, amor. A mina ainda chamou o cara de gordo. Coragem, hein. É, é. A Big Edna tem culhão, rapaziada. Isso a gente não pode dizer que não tem, né. Você tá feliz? Tô, claro. Não tô aqui? Que bom. Tô sim. Tô, claro. Não tô aqui, ô caralho. Se ele não me amar como eu quero que ele me ame, acabou. Mas nem começou ainda. Acabou o quê, cara? Agora que vocês vão se conhecer, mano. Pariu, véi. Sou como você imaginou? Eu falo alto, né? Sou como você imaginou? É, 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 é.